Vamos voltar à Brasília com o Yuri Aska, que acompanha a discussão sobre o projeto de autonomia do Banco Central. Yuri, novidades por aí? Sim, Cris, já há acordo para continuar a votação amanhã. Hoje acontecem apenas discussões. Amanhã, então, vão ser apresentados novos requerimentos e destaques até a votação no início da tarde. Hoje, mais cedo, no Palácio do Planalto, antes do início da sessão aqui na Câmara, o presidente Jair Bolsonaro reuniu equipe econômica e deputados em defesa da autonomia do Banco Central. Entre eles, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, o deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e também o relator do projeto aqui na casa, o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco. Estiveram no encontro ainda o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Ramos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos. Roberto Campos, Cris e Fara.